Agora, vamos ver o Safari, que é o browser para omissão, para assim dizer, do iPhone. Clicamos aqui no Safari. Eu sinto errado. Cercamos no Safari. E cá estamos no browser, um aspecto normal. Temos aqui a barra de endereço, a barra de pesquisa no Google, a janela principal, onde vemos, neste caso, o PeopleWare. E aqui em baixo, uma série de opções. A navegação no browser é bastante simples e, mais uma vez, eu digo e firmo, com toda a certeza, eu nunca vi uma navegação tão fluida como no iPhone em qualquer smartphone. Por exemplo, eu quero aumentar a página, como podem ver, aumento de uma forma muito, mas muito fluida. Aumento e desloque-me pela página. Reparem-na, se virem desta perspectiva, na fluidez de deslocação. Acompanha exatamente o meu toque. Nem precisa ser com força, basta ser até bastante leve. Dá-nos mesmo a ilusão de que papel desliza sobre os nossos dedos. Para fazer zoom-out, ou fazemos com os dois dedos, ou com estes dois dedos, mas basta fazer isto. Pronto, vamos diminuindo a página, diminuindo, 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 até chegar ao ponto pretendido. A navegação é bastante simples. É claro que, se quiserem clicar em algum link que seja demasiado pequeno, se calhar é boa ideia aumentar primeiro a página. Eu não sei se conseguem ver muita coisa, isto tem demasiado brilho, mas se aumentarmos até um ponto em que podemos clicar facilmente. Ah, não estava a ser clicado. Como podem ver, está a ser carregada a nova página, bastante rápida, porque eu estou ligada por Wi-Fi. Se fosse por 3G, era ligeiramente mais lento. O importante é ainda referir que, quanto ao 3G, o browser do Safari não faz qualquer tipo de compressão de imagem. Ou seja, com um plafom normal de um cartão com internet 3G, pode esperar um consumo bastante rápido do seu plafom. De modo que os plafons disponíveis atualmente nas operadoras, principais operadoras nacionais, não estão muito aquém daquilo que, por exemplo, o iPhone consome. Ao contrário, por exemplo, do browser bastante conhecido, o Opera Mini, que faz um pré-processamento da página e comprime as imagens. Que eu tivesse reparado, não existe qualquer opção de compressão de imagem, de modo que é bastante rápido em Wi-Fi, mas em 3G também é rápido, mas consome muito, mas muito trava. Outra coisa que eu reparei no Wi-Fi é que não é assim tão, tão forte como eu achava que devia ser. Chega a haver alturas em que eu estou muito perto até do router e o sinal Wi-Fi é bastante fraco. Ao contrário, por exemplo, no computador, eu sei que isto não tem a mesma capacidade de recepção que um computador, mas mesmo assim acho que fica um pouco aquém daquilo que se estava à espera. Voltando para as opções do Safari, temos o vulgar retroceder, não é? Portanto, retrocedemos, avançamos, temos aqui ainda mais uma série de opções, desde adicionar aos favoritos, adicionar um atalho ao ecrã principal, que é particularmente útil, uma espécie de atalho que vai figurar no menu principal, podemos adicionar e como podem ver aqui foi criado um novo atalho para a página onde eu estava a navegar. Além destas opções, podemos ainda enviar este link através de e-mail, quem sabe, aceder aos favoritos. Estes favoritos foram sincronizados com o Internet Explorer, que não é um browser que eu utilize, mas de facto foi a única opção que encontrei no iTunes, neste momento não faz sincronização com os favoritos do Firefox ou do Opera. Além disto, temos ainda aqui uma velocidade que eu aprecio bastante, que é a capacidade de eu ter uma espécie de separador no Safari entre as várias páginas. Se eu clicar aqui, eu posso visualizar esta página, que é a única que tenho aberta, mas posso abrir novas páginas, quem sabe, sobre outra coisa qualquer, imaginemos, vou pesquisar acerca do sapo, aceder. E clicando agora no mesmo botão, podem ver aqui um ícone que diz duas, porque tenho uma espécie de, há dois separadores abertos, duas janelas abertas e eu posso navegar facilmente entre as janelas, mantendo uma espécie de, vá lá, de janelas por ver, posso obter e ver outra janela, sei lá, posso ainda abrir, abrir um determinado link numa nova janela, se clicar assim durante muito tempo eu posso abrir numa página nova, posso copiar, posso abrir na mesma página, uma série de opções. Quanto ao Safari, penso que já falei tudo, uma coisa ainda importante a referir é que, noutras aplicações que utilizem diretamente o browser, como por exemplo, aplicações tipo Facebook ou que permitam aceder ao Twitter, por exemplo, eu achei bastante curioso o facto de, quando é aberto um novo link, não é aberto o Safari, essas aplicações acabam por ter uma espécie de browser embutido, por assim dizer, se posso dizer, para evitar fechar a aplicação e abrir o Safari. Pois, como eu vos disse anteriormente, o iPhone não tem multitarefa, apenas guarda o estado de cada aplicação.